E aí rapaziada, vamos trocar o disco de freio do treino e tal Neymar Ferrujo e o Paulão. Ó, vamos trocar aqui porque ele vai trocar os pneus também, vai trocar uma porção de coisa na caminhonete. E nós chegamos, já chegamos gastando com pneu, com disco, com coisarada, aí como é que tá o pneu, a esquina tá bom, aí o azulão aqui vai, a gente vai colocar, os pneus tão aqui já, o azulão tá ligadinho, nós vamos colocar esse de alumínio aí, ó, comprei já o Ziu um volt, colocar esse alumínio aqui, ó, tirar esse pneu, tirar aquele lugar de pisar ali, vamos botar aqui, ele fica feio, né, mas é pra, tem carga que não adianta, tem carga que eles não aceitam se não tiver aquele ali, é, principalmente carga de tubo. Opa, carga de tubo, ó, esse pneu que eu tenho que trocar, ó, já tá comidinho já do lado, ó, tá na hora de, ó, já tá na hora de trocar. Aí o Pardal tá lá, ó, o Pardal já tá, o Volvo vai ficar ali pra, quer vender? Vamos botar esse aqui pra, pra funcionar semana que vem. A gente vai trocar esse pneu do, da caminheta que tá bom, ó, mas do trailer ali, ó, tem que trocar também, aquele trailer ali é de dois eixos, de pneu single. Aí vamos desconectar aquele, aquele trailer do Volvo, botar no Pardal e pegar o, pegar o do azulão, vai ficar nele, eu acho, vamos ver ainda. Aí botamos uma bichona aqui, a 150 pra rodar hoje, carregar pneu, ó, o rondinho aí. Vamos ver a caminheta, como é que tá a caminheta por dentro, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ali por dentro. Vamos ver como é que tá, se não tá toda... Ah, já tá, já tá, já tá pronta, ó, a cama a gente faz aqui, ó, o colchão grandão, ó, porque não pode ser colchão menos de 6 inches, não pode ser fino, tem que ser de 6 inches pra cima. Aí o motorista dorme aqui, ó, ele puxa aquela cortina ali, ó, puxa ali, aqui ó, aqui ele bota as caixas, bota a coisarada, ele tá ali, ó. Dói, isso aqui é 2021, essa é do Paulão. Ah, essa aqui é do Neymar, essa caminheta, e aquela que tá estolerada ali na ferrugem, ó o Vorvim, é o Vorvim. O Vorvim é bonitinho, né, dá dó, né, tem que vender. Ó, vai ter que trocar os pneus também, os pneus já tão ruim, vai trocar dos dois lados, de trás ali foi comprado um pneu errado, pneu borrachudo pra neve, mas agora nós vamos trocar já daqui uns dias, vamos trocar, botar. Aí, ó, aqui ó, tá só o Caco. E o Pardalzão tá lá. Eu vou dar uma limpada no Pardal, arrumar tudo, porque vai ser o meu agora, né. Esses aqui tão bons, ó. Os pneuzinhos tão, tão chique. Ele tem que entregar um carro. Ó, os pneuzinhos aqui, tá? Tão bons. Esse trailerzinho é bom, rapaziada, esse aqui é bom. Ó, vocês lembram que eu troquei o de alumínio? Agora vamos ver se dá uma limpada neles. E o Pardalzão, né, vamos ter que puxar esse, amanhã, puxar essa quinta roda aqui, ó. Mais ou menos, bem no meio. Aí eu vou fazer isso pra, ó, pra você ver que feio que fica com esse negócio aí. Só que não tem jeito. Se não usar assim, aí você vai pegar uma carga e os caras perguntam, você tem ali o alumínio? Não tem, então não dá pra pegar. Não dá pra pegar a carga. A gente perde dinheiro por isso, né? Então não é um negócio de... Pra bonito, não é um negócio mesmo pra precisão. Ó, o Ferrui botou o Bandeirão aí dos Estados Unidos. Essa aqui é a câmera do Ferrui. Aí. Eu acho que é dele. Tem até um gordinho ali, ó. Um verdinho. Mas aí, ó, a câmera tá nessa aí, ó. Dodge. Essa aqui é 2021 também. Não sei se eles vão trocar os freios. Eu acho que vão trocar os freios também. O freio tá bom. O disco tá bom. Vai ter se trocado só os pneus mesmo. Ah, não é fácil não, rapaziada. Você chega e já tem que botar a mão na massa, porque senão... Senão não dá. Olha, esse treinozinho tá de boa. Só os pneus do lado de lá que tá ruim. Essa é a minha caminhonete também. Tem que trocar os pneus que elas não estão boas. Trocar ela pra viajar. Olha. Já tá na hora de trocar. Já não dá bom mais. Aí, rapaziada. O caminhonete já tá com o pneuzinho novo. Sapatinho tudo zero. Aí que beleza. Aí. Agora sim. Tem um negócio aqui no Volvo que tá gritando que choveu que dia. Acho que eu esqueci a chave. Aí, rapaziada. Oswaldo tá pronto já pro David. Saí amanhã cedo. Eu também vou... Vou sair e mostrar pra vocês aqui agora. As dois estão todas prontas aí pra sair também amanhã cedo. Carreada batida. E o azulão tá aqui, ó. Já tá prontinho. Aí eu coloquei... Coloquei umas correntes aí, ó. Tá sujo, né, o negócio. Mas precisa. Feio, né. Mas precisa pra poder carregar pipe, né. Aí eu já deixei o azulão parado. Já botei GPS. Botei os iPad. Já tá, ó. Tudo limpinho. Ó o bonézão do Diego Bruno e do Tuta Sul. Se alguém quiser acompanhar eles lá. Estão fazendo um jacaré lá. É Diego Bruno. O YouTube dele. Aí tá o bandeirone que eu ganhei do Isaías. Elite. Dá luz na estrada. O SA. Aí eu botei as duas ali. Aí tá o... Não pode faltar, né. Um cafezinho de abóbora com pimenta. Geladeirinha agora que é diferente, né. Do outro caminhão. Vou deixar até aberto aqui pra amanhã. Aí ainda tem que arrumar umas coisinhas aqui. Coloquei o microondas aqui também. Tá tudo limpinho, ó. Chique no último, né. Amanhã nós vamos pra... Agora essa viagem é pra Oklahoma. Saí amanhã cedo. Hoje é domingo. Vamos sair amanhã cedo. 4 horas da manhã. Vamos carregar em Norte-Caroláin. E aí tamo desse jeito. Vamos que vamos, né. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí numa segunda... Segunda-feira. E o David tá aí na frente. Ele tá vindo pra Oklahoma. Levar uma carguinha de tubo. Eu não sei se é daquele pequeno ou do grande. Mas é... É tubo, pipe. Aí de lá nós vamos pro outro lado. Não sei ainda. Tamo aqui agora saindo lá. Saímos agora do... Do parque. Tamo aqui na 2.70. E vamo que vamo, né. Acabou a férias. Agora é... A realidade de novo. E já tá começando agora. E já tá começando agora. É 5 e meia da manhã. Mas chegamos ali no parque. Ali era 4 horas. Aí faz uma coisinha ali. Faz uma coisinha lá. E não fica mesmo saindo atrasado. Ainda mais depois de tanto tempo, né. O caminhão parado. Ele faz uma coisinha. Arruma isso. Arruma aquilo. Mas já tamo na lida. Daqui a pouco nós tem que parar pra abastecer. E vamo que vamo, né. E vamo... Vamo ver como é que o David vai... Vai trabalhar agora. Primeira vez dele tá sozinho no caminhão. Mas ele já tá prático já. Porque... Nós tava aqui na... Tá ali. Tudo certinho. O motorista invisível falou que tá tudo de boa. Que ele... Sabe. Aprendeu bem. Ele nunca tinha pegado o caminhão na estrada, né. Só pra fazer o teste lá na... Não se importa. Mas ele já... Tá bom. Agora só... Só alegria. E vamo que vamo. Vamo botar o pardal agora. Depois das férias, né. Vamo botar o... Um dieselzinhozinho, né. Tomar um... Um mel. Essa bomba aqui tá devagar. Ó, rapaz ali. Deu uma baixada no... Deu uma baixada no diesel. Um preço bom. Ó, aqui tá 3,74. E no meu cartão com desconto vai dar 3,21. Então tá uma... Abaixou bastante. Daqui a pouco chega na casa dos 2 dólares. Aí nós estamos tranquilos. Aí volta a normalidade, né. Porque ninguém merece. Pagar igual nós tava pagando 6 e... Eu paguei até 7 dólares. No galão. Ó. O azulão tá bonito. E o pardal. O pardal é chique, né. Vou dar uma limpada no vidro agora aqui. É o que nós falamos. Ah, ó. O David tá limpando já o... Já limpou o vidro dele aqui. Aí vai dar uma conferida na... Conferida nas coisas. Você viu lá que caiu? É a ponta que tira. Paleta é 5. Encheu então. Tenta colocar... Deixa que eu sei colocar aí 60. Esse aí acabou. Já sei que encheu. Dá uma limpada só no espelho agora no retrovisor. Vai ficar... De boa. E... E... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Aqui ele tem onde que o cara vai Agora ele vai falar pra nós É, agora chegou a vir do pardalzinho Tomara que seja só 4 também Olha o barro que está A gente pensa em lavar o caminhão Olha ali Olha lá Aí você vai Passar ali e lavar Aí você chega Uma barreira dessa E aí já está Já está bom lá Aí ele tirou de um barro e botou no outro Aí ele vai dar a volta já E aqui nós vamos que vamos Aquele negócio eu acho que ele não aperta nele Sucção né Ou não É, sucção Não, aquele não, aquele eu acho que aperta Olha o cara Ui que medo Que medo E aí É, o cara tirou ali pra Que estava passando Uma polegadinha Para o outro lado do caminhão Aí para não ficar oversize né Se não fica oversize Aí colocaram De novo Aí ele botou no papel ali que está com 38 mil libr Mas não é É 24 mil libr A gente pegou a carga com Era 44 mil libr Só que Se for 6 Que o cara falou lá pra nós Lá que era 6 Que ele tinha certeza que era 6 cada uma Aí dá 24 né Aí nós estamos tranquilos Mas o David O David falou que o Que o reloginho lá do Caminhão nem Chegou na metade Nem na metade ali dos 60 Então tá Tranquilaço Aí O pardalzinho tá enterrado O negócio a boca ali é grande ó Chega a apertar o caminhãozinho O trelezinho aí Chega dói no coração né Eles apertar o trele pra baixo É muito bruta né Essas máquinas grandes Assim É porque o cara é bom Mas Eu acho que Eu acho que é mais difícil né De mexer né Porque tem que chegar bem certinho Encaixar direitinho Apesar que quando o cara é bom É bom né Mas parece que É Ela é muito Bruta demais né Eu não sei se os comandos é igual Nunca mexer nas máquinas dessas Mas o cara tem que ser bom Se o cara não apertar Não jogar pro outro lado Tem que ser bom Porque se não Dá uma apertada ali Já vira lá pro outro lado Aí já cai tudo E o cara fica lá no rádio lá com ele O cara nem olha pra cá O cara só olha no outro lado Ó Ele bateu no cano do lado de lá Tem uma batidinha Só que eu acho que é tão pesado também Que não é assim também Pra mexer né Pra É Ele dá uma apertadinha Do trailer Aí já deu O que é perigo Já botemos quatro também Quatro cintas embaixo Ele dá medo do cara colocar ali E ele A madeira virar né Olha lá Tá certinho Tá certinho Aí o cara tem que botar bem né Aí Bem certinho Fica tal Segurança no primeiro lugar né Segurança deles ali E nossa né Na hora ali Transportar Ó Ele tá de Tudo amarelo Agora não é muito desinvisível né Agora mostra a cara Aí Gigante O cordãozinho tá ficando carregado Mais um amarrar e partiu Oklahoma Aí ele só pega ali Essas máquinas boas que ela vira Não precisa virar o volante Não precisa virar nada Só que ela vira inteira Não precisa ficar virando as rodas né Dá uma chacoalhada Pra tirar a terra Aí quando ele vira Já tá quase chegando Olha aí que beleza Vai colocar Olha aí De repente vai ter mais Semana que vem Se nós voltar pra cá Pra esses lados De repente tem mais Pra nós pegar aqui Não gostei de carregar aqui Sem sofrimento Sem Estresse Sem nada Os caras de boa Os caras só estão aqui Só pra isso Eles não estão fazendo nada Só mesmo pra carregar a gente E de boa É É desse jeito Agora Agora imagina a dinheirada Rapaziada Que foi esses tubos Pra comprar Pra que eles compraram Por um preço De quando era novo né Aí agora Pra vender Porque daí parou esse pipeline Lá né Aí agora Veja bem Imagina quanto gasto Alguém pagou a conta né Alguém tem que Alguém levou por físico Vamos ver De repente Entrando o outro presidente Eles falam Não Volta pra trás de novo Vamos terminar o pipeline Porque o Trump Antes Tava com o pipeline Daí o Biden entrou Parou Vai que o outro presidente Agora entrou Se o Biden ficar daí não né Mas se o outro presidente entrar É capaz de falar não Beleza Olha o cara já falou que tá Obrigado E aí E aí E aí E aí